Fui no mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata puxa E a formiguinha subiu na minha cuxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar melão E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um dia E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Olá pessoal, aqui é a Lauren Kids Bora lá no meu canal Tem vários vídeos legais e muita diversão Se inscreva e deixe seu like Beijos, amo vocês